Com a palavra o deputado José Stedley, em seguida o deputado Mauro Pereira. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje de manhã, num evento muito prestigiado, nós fizemos o lançamento da Frente Parlamentar Mista, Câmara e Senado, em defesa do livro, da leitura e das bibliotecas. Acompanhando esse fato, chegou a nós as últimas pesquisas que dizem que no Brasil diminuiu, está diminuindo o nível de leitura da nossa juventude e do povo brasileiro. Que país é esse que tem 70% da população analfabeta funcional? As pessoas lêem, mas não sabem o que estão lendo. Os nossos estudantes estão lendo cada vez menos. E que essa conta de diminuição da leitura, de diminuição do conhecimento, ela vai ser paga por alguém. Qual é o custo desta conta? Até financeiramente falando, não existe país que sobrevive ao crescimento sem investimento na formação, na cultura do povo. Por isso, essa frente tem a incumbência de lutar para que nós avançamos no nível de leitura, diminuição do analfabetismo, valorização dos bibliotecários, das bibliotecas. Mas queria também, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade para dizer que se tem uma categoria no Brasil que merece o nosso respeito, são os motoristas e caminhão. Não tem domingo, não tem sábado, não tem feriado, não tem chuva, não tem tempestade, não tem nada. E eles são sistematicamente discriminados no nosso país. Sistematicamente. Eles, pela primeira vez na história, estão sentindo a força que tem. Se parar os motoristas do Brasil, vai parar o Brasil. É a categoria que talvez tenha a maior força de impacto na sociedade e na economia. Por isso, esse parlamento deve se pronunciar a favor dessa mobilização, em respeito a essa categoria tão abandonada e lamentar a postura do governo federal tentido com essa categoria. Foram desrespeitados, foram enganados há um mês atrás. Foram feitas propostas que não podiam ser cumpridas, que sabiam que não iam ser cumpridas para desfazer o movimento. Mas a conta vem agora, com a renovação do movimento, vários estados. Tenho certeza que o povo brasileiro estará ao lado daqueles que transportam a economia e o alimento do povo brasileiro. Mas também quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para dizer que não tem lógica o que nós aprovamos ontem aqui da terceirização. Hoje eu sou contrário a essa posição, que acredito, senhor presidente, que se uma empresa vai terceirizar os seus trabalhadores, só para concluir, senhor presidente, se uma empresa vai terceirizar os seus trabalhadores e vai ter que pagar 4% para a terceirizada como seguro, não, vai depositar 4%, vai pagar o serviço da terceirizada, vai ter outros custos, da onde vai sair o lucro da empresa, da onde vai sair a redução dos gastos da empresa? Certamente do salário do trabalhador. E é esse salário do trabalhador que mantém o crescimento e o aquecimento da economia. Por isso, acho que nós debatemos pouco esse assunto. Estou ao lado das empresas que querem reduzir os custos. Eu acho que elas têm o direito de lutar por isso. Vou estar sempre lutando para reduzir a carga tributária, mas não é em cima de diminuição do salário dos trabalhadores que nós vamos construir algo grandioso para o nosso país. É isso, senhor presidente.